Boa tarde, galerinha! Aqui Ted falando. E aqui, Dona Luciana. Pois é, pessoal, estamos aqui em quarentena. A Luciana de máscara. Eu ainda não coloquei minha máscara porque eu queria gravar o vídeo sem máscara para ficar melhor o som para vocês. Mas logo, logo, vou estar usando a minha máscara. Pessoal, nós estamos aqui agora nos dirigindo à Escola Adventista. Para ganhar o meu presente! A Luciana vai ganhar um presente de Dia das Mães. A Escola Adventista é uma escola muito legal, gente. Ela dá presente todos os anos, né, amor? Presentes bons, sempre coisa útil. Ela dá presente no Dia das Mães. Eu sempre gosto dos presentes. E além do Dia das Mães, que presente que ela dá, assim, qual da outra data? Dá o Dia dos Pais. Dia dos Pais também. Dá Páscoa, sempre dá um bolinho suco de uva. Na Páscoa também. Quando faz a matrícula, sempre ganha uns ursos de pelúcia bem bonito. Imagina, pessoal, uma escola que dá presente para os pais dos alunos. Muito legal isso. Para os alunos também. Em seguida, tem gincana também, que dá prêmios. Então, a Escola Adventista está de parabéns aí, pessoal. Porque não é toda escola que faz isso, não. E além de tudo, o ensino é ótimo, né? Os professores... A educação, né? Porque além do ensino, eles têm aquela coisa da educação do aluno, né? Eu nunca esqueço quando o Cauã estava no primeiro ano... O Cauã estuda desde o pré, no Adventista. E no primeiro ano, o Cauã quebrou o pé e a professora ia lá em casa... Visitar ele, ensinar ele, ver qual era a dificuldade. Graças a Deus, o Cauã sempre foi um bom aluno, né? Sim. Então, a Escola Adventista está de parabéns, né, amor? É isso aí. Nós estamos de quarentena, então, né? Retomando. A gente continua de quarentena e a gente sai só o necessário. Aí agora chamaram da escola para ir lá buscar o presentinho do Dia das Mães. Nós estamos indo lá, já vou colocar a máscara. E vai ser bem legal aí. É o nosso passeio, né, amor? É o nosso passeio. É o nosso passeio, pessoal. Dando uma saídinha aí para pegar um sol. Mas nada de muita brincadeira, não. A gente está se protegendo, saindo sol necessário. E aí agora, depois, no final do vídeo, a gente vai mostrar o presente, hein? Estou curiosa para saber o que é. A gente não sabe o que é o presente. E no final do vídeo a gente vai estar mostrando aí o que a Luciana ganhou de presente, então, da Escola Adventista. Fiquem aí até o final. Se inscrevam no canal e deixem aquele like. Sim, lá no Insta. Ah, no Insta também. Arroba Luciana e Ted. Um beijão, galerinha. Seguem aí olhando. Pronto, galerinha. Agora devidamente mascarado. Luciana mascarada. Nós estamos aqui na frente da escola. Vamos mostrar para vocês porque eles armaram um cenário bem bonito ali para entregar o presente do Dia das Mães. E aí tem todo um cenário ali pronto para tirar foto, inclusive. Aí eu vou tirar uma foto bem bonita da Luciana. Vou filmar ali ela recebendo o presente do Dia das Mães. Vai ficar aí muito legal. A escola aqui é muito bonita, né amor? É, é linda a escola. A escola é um prédio novo. Vou tentar filmar um pouquinho para vocês. É que não pode entrar na escola, né? Eles arrumaram ali tipo um drive-thru assim que a pessoa pega rapidinho e vai gostar. Eles arrumaram uma estrutura na frente da escola ali, no pátio da escola para não precisar entrar no prédio. E aí ali mesmo, ali fora, eles entregam. Vocês vão ver agora. Fiquem aí ligadinhos que nós vamos mostrar tudinho para vocês, galerinha. Fica aí. Aí pessoal, aqui é o prédio da escola. Ali a Luciana. Aqui é a lateral, né? O prédio lateral, olha que bonito. É bem grande. Aí aqui, a Luciana. Ali, escola de ventista. Aí nós vamos lá para frente agora, no prédio, na parte da frente, para mostrar para vocês. Olha aí, galera, que bonito o prédio. Aí estamos chegando ali, olha. A Luciana já está indo na frente. Enfeitado ali. Então, pessoal, chegamos aqui. A Luciana vai assinar ali o documento. Eles montaram aqui uma estrutura, olha. Bem bonita. Olha só que legal. A Luciana está assinando ali a documentação. Escola de ventista, olha só. Muito bonito. Olha tudo que eles enfeitaram aqui na frente, que legal que ficou. Ó, escola de ventista. Depois eu vou pedir ali para a gente tirar uma foto, então. Ó, estou na frente da escola. Aham, eu vou bater também. Aqui a funcionária está batendo uma foto dela. Olha que bonito que ficou. Tá, agora eu vou tirar uma foto, pode ser? Como é que tem que ser com o celular em pé? Quer tirar uma com o celular em pé? Eu acho que tem que ser. Tá, vou tirar uma com o celular em pé. Galerinha, acabamos de pegar ali a lembrança. A Luciana já pegou. Grato, não. E acreditem, eu não deixei a Luciana abrir, galera. Eu estou muito curiosa. Ela está curiosa. Estou sufocada. Mostra aí. Olha uma caixinha. A gente não sabe o que é. Nem a Luciana sabe. A gente está para abrir em casa. A gente vai abrir em casa e mostrar para vocês. Então acompanhem o vídeo aí para saber o que ela ganhou. Que nem nós sabemos ainda, hein? Ai, eu estou muito curiosa. Muito curiosa. Tá bom, galera? No final do vídeo agora, a próxima a gente vai mostrar para vocês o que é, tá bom? Fiquem ligados aí. Então, chegamos em casa com o meu presente. Vem um cartão. O que diz no cartão? Está até de cabeça para baixo, acho que o cartão que mostrou. Agora está. O que diz no cartão, por favor? Diz, o seu amor é o nosso mais importante retrato. Feliz dia das mães. Legal. Vamos revelar. Até a caixinha é bonita, né? Mostra bem a caixinha antes de abrir, então. Estou muito curiosa. Estou muito curiosa. A Luciana não deixou para abrir na frente de vocês, nem sabe o que é. É, porque tu não deixou eu abrir. Eu não deixei, não. Eu sugeri. É. Eu sugeri para te mostrar para os nossos inscritos. Ah, eles mandaram um e-mail dizendo que falta um cabinho. Eu não acredito que é uma coisa muito legal. É um carregador portátil? Sério? Eu acho que é. Vai muito útil, mas eu tenho cabo útil. Eu acho que é isso. Então tenta descobrir primeiro. Que master. Não sei o que é isso, mas eu acho que é um carregador. Tenta descobrir o que é. É que eu preciso pegar o cabo para testar. Tá, mas o que parece ser? O que tem entrada de quê aí? Aqui liga. Parece ser um carregador portátil. Mas eu tenho cabo. Cabo de USB normal? Cabo USB, eu acho que é tipo aquele de Samsung. Mas olha bem o que é. Gente, se é isso, é muito legal. Mas eu não sei, ó. Tá, mas isso aí é uma capa? Tem alguma coisa por dentro? Não, não tem por dentro. Não tem como abrir. Eu acho que é um carregador portátil. Modelo, entrada, saída, fabricado. Ó, só o que fala é isso. E eles mandaram e-mail dizendo que faltou um carinho. E ali do lado, que tem umas entradas ali do lado. Eu acho que é para conectar o carregador. Conecta aquele cabo que eu tenho, que eu posso pegar ali rapidinho e testar. Eu acho que é um carregador portátil. E na caixa também não diz nada. Não, não diz nada. Vamos tentar descobrir então. Vamos, eu vou lá pegar o carregador. Gente, descobrimos. É um carregador portátil mesmo. Bem que eu imaginei. Tá carregando o celular. Olha só, que legal. Já veio até com uma carguinha. Veio com uma carguinha. Nem carregou nada. E outra, o cabinho dá qualquer cabo aqui para carregar. Ó, tá carregando. Cabo do iPhone. Aham. Aí tu botou o cabo do iPhone. Cabo do iPhone. Eles adivinharam. Adivinharam muito. Foi uma coisa maravilhosa. Ainda mais para a gente que trabalha com YouTube, sempre com celular. Tem que estar sempre conectado. Olha, a Escola Adventista está de parabéns. Hum, muito legal. Eu amei. Eu amei. E é muito bonitinho, né? E essa caixinha dá para guardar também, ó. Para carregar. Sabe o que eu achei que era, olhando essa caixinha? Tu imagina o que é? Achava? O HD externo? Não. Eu achava que era uma bijuteria, porque geralmente vinha numa caixinha assim. Tu não imaginava, nem sonhava o que era? Não, nem sonhava o que era. Então revelado o que era. Olha, eu achei muito legal. Eu jurava que era uma bijuteria, um colarzinho, porque numa caixinha assim. É muito legal. Mas muito útil. Olha, um presente muito bom. E era uma coisa que tu queria comprar, né? Queria. Aí eu nunca me informei como é que funciona isso. Mas tipo, tu deve carregar ele, né? Isso, deixa ele carregar. Deixa ele carregado, bota na bolsa. Na hora que acabar a bateria, tu conecta nele. E aqui tem um botãozinho. Que desliguei. Mas continua carregando. Agora tem que descobrir os detalhes. É. Mas gostei muito. E pelo jeito, eu acho que ele funciona tanto para iPhone como para Android. Sim, porque daí tu muda o cabo, né? Muda o cabo e tá feito. Tá feito. Que show. O que deve vir é o cabo para carregar, mas é o mesmo cabo do fone de ouvido. Do fone de ouvido. Eles mandaram no e-mail dizendo que faltava um cabinho. É, que eles iam entregar depois um cabinho. E aí tu nem imaginou cabinho? Como assim? O que que é? A mãe até que recebeu o e-mail, aí a gente ficou assim, cabinho. Falta um cabinho. O que que vai ser, né? Aí fiquei curiosa para ver. Foi surpresa total. Foi. Foi uma surpresa muito boa. Olha. Um dos melhores presentes. É, né? Porque é útil, né? É super. Para nós, então. Para todo mundo é útil, né? Para todo mundo sem telefone. É. Olha, eu fiquei bem contente com a Escola Adventista. Mais uma boa. Tá valendo a pena continuar pagando na quarentena. Olha só. Muito legal. Muito show. Adorei presente. Então tá. Quer mandar um tchauzinho? Quer dar alguma dica do próximo vídeo? Tchau e agradecer. Agradecer a Escola, né? Agradecer aos nossos seguidores, aos nossos inscritos. E vou falar uma coisa. Por que que eu tô com esse cabelinho tão feinho assim? Tão sujinho? Porque vem novidade no canal. Então a gente vai gravar. Próximos vídeos que é novidade. Tchau, próximo vídeo hoje. Agora a gente vai começar a gravar. Vamos iniciar. Vai rapidinho pro ar. Então tá. Fiquem atentos. Muito obrigado, galerinha. Estou aqui eu de cameraman somente nessa última fase do vídeo. Muito obrigado por estar aí nos acompanhando. E até o próximo... Vídeo! Tchau, tchau. Um beijo, beijo!